Muito bem gente, preparados para a parte 5, é a parte que acaba o vídeo. Vamos lá ver? Muito bem, não vou! Parabéns, papão, muito bem! Não tem pão, vai, eu só passa, vou tomar sua cachaça, não tem pão, vai, eu vou embora, vou sair, você demora! Não tem pão, vai, eu só passa, não tem pão, vai, eu só sento, eu só passarei, eu só sento, eu só passarei! Aí está vindo os créditos, gente, aproveitam os créditos e o Mongo e o Drongo, acaba o vídeo. Tchau, gente. Obrigado por assistir todas as partes.